Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Ainda me tiram sentido, só penso em você Lembro daquela noite que nos conhecemos Foi tão bonito te amar até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisa E guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, vindas com emoção Suas doces palavras, vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me deitar em seus braços, deixar me envolver Pela magia bonita que vem de você De novo Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me deitar em seus braços, deixar me envolver Pela magia bonita que vem de você Eu vou me deitar em seus braços, deixar me envolver